Você que quer fazer cursos técnicos na área da saúde e pretende mudar de vida precisa conhecer o Colégio 24 de Março. Aqui são vários cursos, auxiliar e técnico em enfermagem, técnico em radiologia, estética, em segurança do trabalho, especializações e outros. São 40 anos de tradição e qualidade ensinando gente a cuidar de gente, professores especialistas e doutores na área. Eles prezam por passar todo o conteúdo programático e carga horária completa aprovada pelo MEC. Aulas teóricas e práticas realizadas em laboratórios bem equipados. O estágio é garantido nos melhores hospitais e clínicas de São Paulo e com preferência de contratação. Olha só! Nós proporcionamos aos nossos alunos diferenciais qualificativos que os tornam altamente competitivos para o mercado de trabalho. Aqui os alunos são preparados e passam em concursos públicos e também participam de diversas ações sociais. E você pode estudar aqui com parcelas a partir de R$ 339,00 ao mês. Vale a pena você aproveitar. As unidades são muito bem localizadas e de fácil acesso. Tem Interlagos, em Santo Amaro, Pinheiros e São Bernardo. Ligue 3034-5005, Colégio 24 de Março, ensinando gente a cuidar de gente.